A agente comunitária de saúde Cláudia Regina de Souza morreu no início desta semana após ser atingida por um tronco de árvore durante uma derrubada na linha 134, zona rural de Alta Floresta do Oeste Uma testemunha que estava próxima ao local disse aos policiais que haviam dois rapazes na estrada sinalizando pedindo para que os condutores aguardassem até que uma árvore que oferecia perigo fosse derrubada Nesse momento, a vítima Cláudia passou e não parou, mesmo sendo avisada possivelmente por medo, por estar sozinha na sua motocicleta parando somente quando ouviu o barulho da motosserra, onde exatamente a árvore caiu Cláudia ainda chegou a ser socorrida ao Hospital Público de Alta Floresta, mas não resistiu e veio a óbito A polícia identificou o responsável pela derrubada, que afirmou ter prestado socorro a Cláudia após o acontecido Uma ocorrência foi registrada como morte acidental, porém será investigada pela justiça Cláudia Regina de Souza tinha 41 anos e trabalhava como agente comunitária de saúde no setor rural de Alta Floresta